Chuva pra todo lado, em várias cidades, várias regiões, não é só Franca que tem essa situação. Aliás, tem como colocar imagem aqui? Eu quero entender, junto com você que está aí nos assistindo agora aqui no JR23, acompanhando o programa aí ao vivo, produzido, apresentado de Franca para todo o Brasil. Vamos entender, mas que imagem que é essa aqui? Eu quero entender, junto com o amigo Celso Kinder. Estou vendo aqui, é um rapaz, isso aqui é uma piscina, né? O que ele está fazendo, Celso Kinder? Isso aqui foi aqui na região, o que aconteceu tem a ver também com as fortes chuvas e os alagamentos? Pode encher o telão agora, vamos ver. Enche o telão aqui da notícia com as imagens e o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, porque apesar de ser uma ironia, está aí na própria frase, mas o problema é sério, né, Quilher? É sério, Samuel, muito sério, pois é. Uma maneira inusitada para chamar a atenção das autoridades para um antigo problema. A gente já viu, né, que o pessoal quando tem buraco nas vias, coloca bananeira, coloca boneco, faz de tudo para chamar a atenção das autoridades. Faz pescaria quando chove. Exatamente. Este aí, no caso, fez também a sua manifestação, o fato registrado no bairro Jardim Primavera e Morro Agudo. O problema, como a gente sabe, é constante e vários pedidos foram feitos para resolver a situação e até agora, pelo jeito, nada. Então, como o brasileiro não perde a alegria que lhe é peculiar, peculiar desse povo maravilhoso, o jeito foi apresentar um show que eles mesmos intitularam de Cruzeiro do Roberto Carlos, Samuel Sintra. Eu, brasileiro, nenhum momento assim difícil, né, porque, claro, obviamente que o problema é grave, você está vendo aí a rua toda alagada, né, um problema que acontece aqui na região, eles utilizam a criatividade para poder chamar a atenção, porque já estão cansados, na verdade, aí, de pedir, né, de fazer o apelo para as autoridades. Isso foi na cidade de Morro Agudo, volta para cá, 7 horas 12 minutos, e eu quero a matéria, porque se é um show, eu quero ver. Quero ver e ouvir junto com você como é que foi esse show, né, claro, do Cruzeiro do Roberto Carlos aqui na nossa região, obviamente que foi uma ironia, quem sabe agora as autoridades ficam com vergonha, né, e fazem alguma coisa. Já está pronto aqui no Telô da Notícia, vamos ver. São tantas emoções, galera. Oi, gente! Oi, meu iate! Que louco, hein, Samuel Cintra? Pois é, o brasileiro, né? Mesmo no sofrimento, na dificuldade, encontra maneiras criativas para chamar a atenção daquilo que lhe é direito, de ter condição de infraestrutura, né, de não ter que ficar enfrentando alagamento na porta da sua casa, como tem aí. E parece que não é a primeira vez que isso acontece na cidade de Morro Agudo. Quem sabe agora as autoridades, né, tomem aí uma providência. Mas como o brasileiro, ele tem aí a sua criatividade. Criatividade nota 10. Exato, a nota dá para a criatividade nota 10.